A emoção é muito grande, é uma coisa que você não tem explicação, entendeu? No momento, a gente treme na hora, porque é muita emoção, é muita gratificação, é muita gratidão, muita coisa, é bom demais, entendeu? A emoção é muito grande, é muita gratidão, é muita gratidão, e a gente tem que se sentir, 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 se sentir quando você ficou nervosa, que ia errar, não? Não, porque a gente já vem sabendo, né? A gente já vem, já passa tempos estudando, passa tempos assim, tentando manter a voz, né? Pra a voz não sair fora. Porque é arriscado. Você tá cantando e a voz na hora sumir, né? Mas parece que os anjos já vêm pra ajudar, né? Aí é onde acontece que sai. Sai assim, espontaneamente. O dia que for perfeito, tem alguma coisa errada, né? Mas, não, a gente tá sempre segura, né? Porque a gente não tá sozinha. Deus tá do nosso lado, né? Maria também tá do nosso lado. Então, enquanto a gente tiver escolhendo Jesus e Maria, as coisas dão certo. Muito obrigado, viu? Ante o nosso lado. O que é 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 a verdade? Tchau.